Pronto 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 Que a gente não tem de estar furtivo, o dano, o dano, o dano, meu pedido de camada E com frateia, o dano, o dano, o dano, o dano Quando ando ano, vem do dano, vem do dano Da E aí, vem do dano, vem do dano, vem do dano Vem, 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 vem do dano, vem do dano É O que é isso? O que é isso? O que é isso?